Oração a São Leopoldo Mandic São Leopoldo, que fostes enriquecido pelo Pai Celeste, com tantos tesouros de graça, em favor de quantos a vós recorrem, Amém, alcançai-nos uma fé viva e uma caridade ardente para que permanecemos sempre unidos a Deus através da sua santa graça. Glória ao Pai! São Leopoldo, a quem o Divino Salvador fez instrumento perfeito da sua infinita misericórdia no sacramento da reconciliação, alcançai-nos a graça de nos aproveitarmos bem e frequentemente deste sacramento, para ter sempre a nossa alma livre de todo o pecado e realizar em nós a perfeição a que Ele nos chama. Glória ao Pai! São Leopoldo, vaso eleito dos dons do Espírito Santo, por vós abundantemente derramado em tantas almas, alcançai-nos a graça de sermos libertos dos sofrimentos e das aflições que nos oprimem e de ter a força de completar em nós o que falta à paixão de Cristo. Glória ao Pai! São Leopoldo, que durante a vossa vida mortal alimentastes um terníssimo amor para com a Virgem Maria e fostes correspondido com inumeráveis favores. Agora que estás feliz junto dela, intercedei por nós, pedindo-lhe que olhe para as nossas misérias e se mostre sempre Mãe de Misericórdia. Ave Maria! São Leopoldo, que tivestes sempre uma grande compaixão para com os sofrimentos humanos e confortastes tantos aflitos, vinde em nosso auxílio. Pela vossa bondade não nos abandoneis, mas consolai-nos também a nós concedendo-nos as graças que vos pedimos. Amém. 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 Amém.